Seja o pessoal da TV Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreveu no canal, ativa o sininho Deixa o likezão no início agora, seu trouxa, terça-feira, começando A parada é o seguinte, hoje vai começar a nossa vingança, tá ligado? Os cara meteu bala no Bill, os cara atropelou o Bill na manifestação Deram bala na Clara, tá ligado? O bagulho vai ficar doido, irmão, o bagulho vai ficar doido Nós não conseguimos ir contra o exército, mas a gente consegue fazer algumas coisinhas aí Que pra afetar eles, tá ligado? Então a partir de hoje nós vamos fazer um plano agora, tá ligado? Eu e o Bill, nós vamos ir num lugar maneiro, tá ligado? Dá o papo, dá o papo, Bill, como é que tu tá? Ai, velho, mó susto do caralho que você me deu Que que é isso, caralho? Tô movendo a porta aqui, caralho Ué, que porta é essa? A porta tá me incomodando, mano Fala aí, mano Aquela parada que fizeram contigo lá e com a mina lá, não vai ficar assim não, você tá ligado, né? Ô, mano, eu tô cheio de odião, mas eu não tenho arma, tá ligado? Então, a parada é o seguinte, tô com um plano A gente vai no Paraguai hoje, irmão Nós vai no Paraguai, nós vai fazer sabe o quê? Mas nós vai fazer o quê, mano? Nós vai pedir pros caras treinar nós no tiro, irmão Treinar o tiro Eles vai dar tiro em nós, tá ligado? Que dar tiro, caralho, tio, pode confiar Conheço um cara lá que acha que ele vai ajudar nós, entendeu? Tá bom, você vai arrumar o pose do rosto do Paraguai, tá ligado? Apesca essas merda aí, gente Calma, calma É, eu tava querendo trocar ideia contigo aí, tem como agora? Tá quente, onde você tá? Você tá na sua quebrada aí? Não, não, eu vou aí no Paraguai, vou aí no Paraguai Demorou, demorou Vou encostar pra lá Demorou? Então a gente vai subir lá, daqui a pouco se tromba lá, então? Fechou Tranquilo, valeu, valeu, hein? Ô, mano, é o seguinte, velho Você tá ligado que eu tô começando a gostar dessas paradas aí, né, mano? Tô ligado Fiz aquele Molotov, tá ligado? Que a gente viu no YouTube, mano Exatamente Fiz uma outra parada ali, mano Você tem outra ideia? Outra ideia, caralho Fiz uma outra parada ali, mano O que que tu fez? Vamos ver se funciona? Porra, esse aqui é o problema Só que eu vou ter que te pedir pra você ficar só da escada aí, mano Fica da escada aí, mano Qual escada? Essa aqui? Essa daí, velho Fica só olhando, tá ligado? Tá, tá Vai, pega o celular aí, mano Porque é seu primeiro experimento Bios Não vai, tá gravando Vai, pode ir, irmão Vai Olá, pessoal do YouTube Me chamo Bill, tá ligado? Tá, eu e meu bando grama Fizemos uns experimentos aí E esse é o primeiro passo, certo? Parece um idoso Espero que vocês gostem aí Já deixa o like, compartilha Aí, ó Deixa o like, caralho Vamos lá, grama Vou pegar a parada aqui, irmão Pega aí, pega aí Ó, agora ele tá pegando um negócio ali, ó Vocês no YouTube aí, ó A parada tá na minha mão aqui, tá ligado? Que que é isso que você tá na mão? A gente usou umas paradas que a gente encontrou aqui, tá ligado? Nessa antiga oficina Sei Então vamos lá, grama Vai Uma carga, tá ligado? Tô ligado E a gente tem poucos segundos aí, mano Então vamos tampar os ouvidos Vai Tampo os ouvidos, galerinha do YouTube É isso, vamos lá, grama Vai No 3, 1, 2 Ih, a parada explodiu muito Que que é isso? Explodiu antes, caralho Caralho, explodiu Meu Deus, velho Isso aqui, a polícia não vai ouvir isso aqui, não? Caralho, explodiu antes Caralho Ainda bem que eu corri Que que é isso aí, mano? Caralho Ah, foi fraquinho, tá ligado? Ah, foi fraquinho, mas é demonstração, tá ligado? Machuca, mano Machuca Isso aí vai machucar alguém, tá ligado? Isso aí vai machucar alguém Tem que botar essa abeça aonde? Perto do tanque de gasolina do carro, caralho Aí já era, irmão Carro explode Ficou a visão da vingança É, caralho Vai vingar, já não vai vingar Vai, vai Pega a visão Sabe o que eu tô pensando, velho? A gente invadiu o exército Explodir todos os tanques que tem lá dentro lá O que que você acha? Pertura da visão, irmão Se tem aí é sinistra, velho É, caralho Não vai fazer isso aí É, caralho Eu não tinha pegado a porta, velho Quem que você colocou de volta aqui? É que eu roubei um carro em outro, entendeu? Acabei de chegar essa porra Pode crer Deixa eu trancar aqui, irmão Ô, Bil, eu tenho que perguntar uma parada aí, Bil Sério, agora A gente vai no Paraguai, tá ligado? Mas que era uma opinião sua Pode crer Tu conheceu a mina lá, não conheceu? Conheci, mano Então, mandou umas indiretinhas aqui As mensagenzinhas aqui Pá Irmão Só tem um caminho, caralho Pedindo a minha namoro Seputão Ou não sepultão? Exatamente Não, não, porra Calma aí, caralho Eu tô falando Ah, tá, não Calma, vai Eu tô entendido Eu tô entendido A parada é o seguinte, irmão Chegou num ponto que eu Vou ter que pedir ela em namoro, caralho E aí? O que que tu acha? Tu conheceu ela E aí? E aí? Eu tenho um plano sinistrão Ah, cara Já vem essas merdas já, velho Ô, irmão Se ela não, tá ligado, mano Não te levar pro quarto, velho No meu plano, irmão Eu troco de nome, tá ligado? Eita, pô Então vai, que ela ouvi, caralho Vai, vai, vai Ô, irmão Você vai fazer uma serenata, tá ligado? Serenata? Já ouviu aquela música? Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Nunca ouvi essa porra, caralho Você não vai durar, velho É que ela vai rabetando Ah, pode crer Não vai conseguir um violão, tá ligado? Eu sei tocar, mano Violão, tá ligado? Ah, só sabe tocar Violão, tá ligado? Pode crer, pode crer Cuidado, hein, velho Não, eu falo merda Então, aqui Violãozinho ali Pode ir pá, tá ligado? Tô ligado E aí eu toco pra você o bagulho, mano Ixi, peraí Não, não, não Tu toca o que, cara? Deixa ela, cara Ela, ela Não é assim, não, arrombado É, ela, tá ligado, mano? Depois tem que pegar umas dicas lá com as duas tias trouxas lá, tá ligado? Ô, mano Essas tias aí Sei Elas curtem o mesmo bagulho, tá ligado? Então Então acho que vai dar ruim cedo Não, caralho Mas eu quero só pegar umas ideias, entendeu? Fala, moleque lixo Moleque lixo? É porque ele parece um lixo, caralho Ainda bem Eu já batei nós dois Tu comprou isso? Eu comprei por 28 mil, irmão Eita, caralho Vamos embora Eu já Eu andei numa dessa já, velho O cara pegou 150, velho Olha, camarada É suave aí, mano? É, nós, irmão Pode crer, mano Carrão, hein? Vai Ó, ó Dá rápido, hein, mano Ô, meu Eu sou uma otis Eu não tô cruza Olha essa otis Você vai levar sua vida pra dar um rolê na minha otis Tá, duas, cara Dessa não É outra, porra Essa aqui Ela pilota, tá ligado? É, aí você deu a outra visão, entendeu? Olha aí, olha aí E pra você, ô trouxão Aqui, seu trouxão Pega nós, trouxa Nossa, bota mais rápido que o carro Mentira que não é o seu bota no garanto O cara tá vindo, Z E o cara tá vindo, Z Aqui pra você, trouxa Aqui, ó Aqui, ó Senta em cima, trouxa Senta aqui, ó O cara tá vendo Segurando o motor do carro dele Caralho Eu tô metendo louco lá Que eu vou ficar Vou dormir na casa dela, né? Cê tá Cê tá quase morando lá Cê tá ligado, né? Cê tá quase Tá quase morando já Quase Você levou suas meias pra lá, mano? Depois que leva a meia Não tem mais volta, não Não, eu só tô levando chinelo Não tem tênis, caralho Pode crer, mano Só chinelo, só chinelo Cê já comprou um chinelo pra ela, mano? Ela só anda de sal Caralho, cê deu uma ideia boa Agora que eu Cê deu um chinelo pra ela Eu vou dar um negócio pra ela hoje Eu acho que hoje Se ela não tá ligado Não agradecer, irmão Puta que pariu, irmão Quero que cê pegue essa visão aqui, mano Leva ela pra comer o cachorro quente Seu pão, Z É, mas aí eu tô falando que eu também vou comer Aí cê tá dando de doido, caralho Não doido, cê vai servir, tá ligado? Ah, isso Tem que ter os das malícias da piada, né? Ah, não, tô ligado, mas Tem que ter as malícias da piada, né? Tô ligado, tô ligado Cadê, Z Cadê? Os caras tá vindo ali correndo, pô Alô, mano, Elize Dá o papo, dá o papo aí, ó E aí, irmão, tranquilo? Qual é, troto? Deve ser isso aí mesmo que cê tá falando, pô? Nossa, deve ser isso mesmo que cê tá falando, né? Isso aí que cê tá falando É só você multiplicar por dois, mano É isso aí, mano Hein, ô, poço Como é que fica? Fala, quem que é, Z Como é que fica? Seu trouxa Cê gosta de ficar mexendo na boquinha? Cê gosta? Cê gosta de ficar mexendo na boquinha? Ah, porque me tá daqui, ô, baleado Vai me falar Ih, baleado Ó, então é isso, então, mano Seu trabalho Cê tá tirando, seu Melece 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 Trouxa, mas eu já tinha arrumado Olha, deixa a moça de mudar a mão ali Ai, não deixa não, hein Não, a sua aqui é que acabei de dar uma verificada aqui Deixa não, Z Sai daí Ô, poço Vou te dar um papo pra tu, poço Fala Por que tem cara de trouxa assim, velho? Por que, mano? Por que? Ó quem fala, mano Ô, na moral, meu, tu é muito feio Tu não é feio, não é feio, não é muito feio Mas aí, fala pra ele É Ué, truta, ele é feio, tá ligado, meu, meno? Ó, tá aí, tá ligado? E aí Como é que cê tá aí? Como é que cê tá aí? Ei, ei, sabe como é que ele tá, viu? Cê sabe como é que ele tá, viu? Ele tá me pedindo, me ajuda pra arrumar uma pra ele Tô aí, tô de plantão, poço Pega essa música aqui É o pose do rodo O caravijão Pode ser, meu irmão E aí, pose, e aí, pose E aí, mano, vai mandar seu vídeo Ah, caralho Ali, mano, ó Toma Sai da moto aí, porra Ah, é? 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 Ah, caralho Agora tudo se fudeu De nada? Aí, trouxa Toma um retão Ih, trouxa, aí, trouxa Olha, meu camarada E aí, baleado Como tá essa coisa? Olha o Dubai aí, mano Caralho E aí, Marrocos Dá um papo, tio É isso, caralho Bagulho sério aí, tá ligado, Marrocos? Bagulho sério É, é mesmo? É sério, é sério, é sério, tio Vamos lá, irmão O pose do rodo Se você buscar, não vai acertar mais uma, hein? Eu acho que ele vai ser o alvo daqui a pouco, mano Tu tá ligado o que aconteceu com o Bill aí, né? Fiquei sabendo, irmão Aconteceu com a mina também que eu tô saindo, tá ligado, né? Não tô sabendo, não Não tá sabendo, não? Não tô sabendo, não? Não tá sabendo, não? Ah, ela tomou o tiro, não? Tomou o tiro, irmão Tomou o tiro, irmão Nós tava fazendo protesto lá na favela Porque o Bill tinha tomado o tiro E aí, os caras do exército já chegou atropelando o Bill E ainda deram tiro na minha mina lá, tio, tá ligado? Então, a parada é a seguinte Mas qual forma? Das qual, assim? Alguém ofereceu risco pros caras? Alguém fez o que? Ninguém, ninguém, ninguém tava armado Tá todo mundo com a mão pra cima, tá ligado? Tá marado Todo mundo com a mão pra cima, tá ligado? Não, vai vingar essa porra, tá ligado? Eu e o Bill aqui não vai fazer alguma coisa pra vingar isso aí Só que eu quero uma ajuda sua Duas, né? Uma Você não pode falar pra nenhuma das mina aí, tá ligado? Nem a dele, nem a minha Porque se descobrir, eles vão querer interferir essa parada, tá ligado? Vai, vai E a segunda coisa A gente tá querendo treinar tiro aqui, velho Treinar tiro, tá ligado? Se vocês puderem ajudar nós Porque aqui é o melhor local que tem Nunca É por isso que a gente quer treinar, entendeu? Começar com pequena Pistola Pá Começar com coisa pequena Aí eu tava querendo saber se vocês podem ajudar nós nesse plano aí Vai te dar essa Vai te dar essa Essa fortalecida aí Até porque eu também não sou a favor dessa opressão aí não Tá Os cara ainda avaliou o menino Bill aí Exatamente Quero tirar sua mina aí, mano E depois nós quer o crime, né? Depois nós quer os violentos Eu tava Fiquei tanto no ódio que eu dava vontade de entrar no tanque e atropelar todo mundo lá, velho Mas não fiz Demorou Enquanto você pretende começar essas ideias de vim dar umas balas aqui, menor Nós vamos dar umas balas agora, pô Você levar nós em algum lugar aí Eu tô suave, meu Que truco Eita, pô, aí sim Já vai começar já com essa aqui Eu tô bem suave mesmo, mano Acorda, pô Acorda aí, Pose Pose Bate muito, mano Acorda aí, Pose Pose Bate muito, Pose Pose Acorda aí, Caralho Bate 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 mais, porra Pose Deixa eu pegar uma foto boa, vai mano Aquela chapuletada na face dele, vai Tá, tá, vai, vai Aquela braba, Zé Acorda, Pose Nossa, que time, Zé Deixa eu mandar assim aí, Zé Deixa eu mandar assim O bicho vai entender nada aonde que ele tá, velho Tota porrada que tomou Quem vai ensinar a nós é o Pose? É o Pose, irmão Minha mãe do céu Vamo ver que que vai dar nisso aí, né O sinal fechou E o grama ficou puto O bicho enxentou A mão deu setecentos por segundo É, caralho, vai, velho Aí, caralho, é isso A balaco meu Os cucu caiu no chão O Pose tá olhando E vai pegar no meu pão É isso, caralho Onde que a gente vai treinar isso aí? Leva os menor no galinheiro pra atirar em galinha lá Aí, caralho Aí, caralho Boa, boa Soma aí, tá ligado? Se a gente não conseguir atirar em galinha A gente não conseguir atirar em ninguém, né Tá certo, tá ligado? É isso, caralho Já tem um ali já Já tem um ali já Já tem um ali já? Olha lá, 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 grama Que isso, que isso? Foi, grama, foi, grama Calma, calma, calma Ué, ele falou que já tava ali, caralho Não, você quase atirou na casa Meu Deus do céu Calma aí, menor Pode crer, pode crer Como é que é o sistema aqui? Como é que é o sistema? Da direita pra esquerda, lá, ó Hã Essa emoção de sentar o dedo no gatilho Hã Um petelequinho, ó Pode crer Um petelequinho de cada vez, cadê? Tá, mas como é que é o esquema? Da direita pra esquerda Hã Aí eu venho aqui O esquema é você mirar Tá, é só dar um tiro na galinha? Puxa o filme, menor Puxa o filme, menor Puxa o filme, menor Puxa o filme, menor Puxa o filme, por causa do recuo Isso Calma, calma, calma Agora acerta na galinha, né? Calma, calma Calma aí, pô Calma, calma Puxa, a arma tá muito pra trás, po Meu Deus Calma, segura Qual aopa, rep잡ou Meno, paz Força no ombro direito aqui, menor Puxa CARAM Olha isso Que é isso, carai Puxa Que é isso, véi? Puxa É o coice É o coice da arma, carai O carai Carai, o voce não ta segurando, velho Já ta segurando, irmão Pode crer Oh, pegou essa não? Graminha, olha pra mim aqui, Graminha Fala aí Imagina que essa galinha aí é o maluco que deu tiro na sua mina, irmão Ó E aqui, ó, caar Pensa que é o cara que te atropelou, o cara que te deu um tiro, tá ligado? E o cara que meteu a pavora na tua mina, lá na favela agora, vai, 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 o cara meteu a pavora na tua mina, carai, vai deixar barato, ele tá morto, pô, ele errou tudo, carai, tô vendo, cara, tem olho pra quê, vai, mas de perto até eu, pô, tá, vai, vai, pô, esse cara tem pra onde, cara? Eu vou mostrar pra você como que é a progressão, pra gente... Como é que é o quê? Como é que é o quê? A progressão, a progressão. Pode crer, é porque é o Paraguai, carai. O mano, ele tá falando em paraguaianos. Vem, 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 vem. Pode crer. Estratégia paraguaiana. Tá ali, pô, na área. Vem comigo, palmei aqui. Palmeiou. Aham, olhou. Olhei de novo, aham, inimigo avistado. Viu, inimigo avistado, e agora, e agora? Aqui, ó, 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 parti pra cima, ó, ó, rolei. Ah, rolou, pá, 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 pá. Meu Deus! Meu Deus! Ele passou na frente, meu Deus do céu! Atirou no pose do rodo, bô! Calma, calma, chama o médico, vai, 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 vai. Mano, você atirou no pose do rodo, zéu. Meu Deus do céu! Foi na hora que eu atirei, velho! Ai, meu Deus, eu preciso registrar isso comigo. Ainda bem que vocês andam de colete pro ar da blusa, calma, calma, pô. Contratamos o treinador com o nome de Jesus. Chamamos aqui, falei que o pose do rodo tá ferido, irmão. Fica, pose, fica, pose. Fica com nós, carai. Ô, mano, eu não tô aguentando de tudo o que eu tô passando. Você atirou no pose do rodo com essa equipe. Ele mandou fazer o que ele tava fazendo, carai. Eu fiz, pô, eu rolei e atirei, só que ele foi... Mano, eu tô passando mal, zéu. Eu não consigo respirar, zéu. O pose do rodo tá sofrendo aqui do meu lado, zéu. Cara, ele põe uma bala na nuca dele, véi. Ainda bem que eu resisto nesse momento. Ai, meu Deus, ajuda ele. Ajuda ele, bombeiro. Vou ter que estar levando ele até a próxima unidade médica. Leva ele lá, bombeiro. Vamos lá. Ajuda nosso amigo pose. Então, como é que você tá nesse dia de hoje aí, tá ligado? É, só tô no comunicado aí que o grama tá 1 barra 0, tá ligado? Pô, você tá doido, seu trouxa? Ela nem vai entender o que eu quis dizer. Esse termo nós usamos só no CS, tá ligado? Pode crer, pode crer. Ela não vai entender não, mano. Comigo era com dó, com você macetando. É, comigo era com dó, porque eu levei um tiro. Ela ficou fazendo carinho, tá ligado? Agora o mano aí, vivo na conversinha. Pode crer. Pode crer. A carinha, a carinha do menor dá pra vender. É isso, ó o bigode dele. Ó o bigode, ó o bigode. Vai com leite já já, velho. Puta que pariu, viu? Na moral, velho, vai te ferrar, arrombado. Não tem filtro não, seu demônio. Pega a visão, pega a visão. Ai, tá pinicando, tá pinicando. Tá pinicando. E aí, poço, o que aconteceu, mano? Você sumiu? Que isso, velho. Ai, que espetáculo, meu Deus do céu. Tá com machucado estranho, velho. Falou que parece que levei um disparo. Nossa senhora, poço. Boa noite aí. Coitado de você, poço. Deixa aí, bebê. Mas se eu achar que eu fiz isso comigo, eu não vou dar-lhe a costa. Nossa senhora, tomara que... Tô melhor agora. Tomara que você ache, poço. Aí, ó, tu mereceu, tá vendo? Aquela caixa ali do meio, a viatura do bebê, aquilo ali, ó. Aquela ali. É, aquela ali que atropelou Bill, deu um tiro na mina lá, tá ligado? Porque se você atirar, ele vai atirar em você de volta. A gente quer não dar chance pra ninguém. Então vai lá, Bill. Que nós é ruim. Ô, Bill, dá um papo, Bill. Pode dar um papo? Pode. Tu fala pra caralho, vai lá, porra. Faz um negócio, caralho. Deixa eu dar uma pergunta. Esse daí não é o Molotov que não pega fogo, não. Que, que... Tá vendo aí? Tá querendo estragar. Vai lá, vai lá. Eu descobri que o Molotov não pegou fogo porque eu não usei combustível, eu usei água. É isso, é isso. Na próxima nós acertamos. Aí, ó. Tá vindo, ó. Ouve, ouve, ó. Ó, ó, ó. Ó, ele tá lá controlando o carrinho, ó. Ele tá controlando o carrinho, ó. Ó. Ele tá falando pelo controle remoto, ó. Aí a gente chegou perto do carro do EB, ó. Passou por baixo e... PUM! É, caralho. Tá vendo aí? E ó lá, jogou, já era. Explodiu, acabou. E aí, e aí, e aí? É bom ou não é? É bom ou não é o plano? Quanto você quer isso aí? Quanto tu quer, isso aí é coisa desenvolvida. Ia falar com ele. Quem que foi? Quem fez, por favor? Você não tem inteligência. Isso aqui eu acho que... As palmas podem vir agora. As palmas podem vir agora. Aí, vai bater palmas, vai bater palmas. Fala, meu amor, como é que você tá? Daqui a pouco eu tô colando aí embaixo. Aí, eu tô falando. Calma que eu tô com o Bill aqui, A gente tá metendo o louco aqui. É, daqui a pouco eu tô colando embaixo aí Que a gente vai fazer uma paradinha aí. Tranquilo? Vai, bate. Aí. Aí. Calma aí, eu tô querendo falar, mas não dá. Trouxa, eu tô falando no meu ouvido aqui. Vai, daqui a pouco eu tô colando aí. Valeu. Um beijo, um beijo. Vixe, é muito trouxa, na moral, véi. Você vai ficar mandando a áudio do meu lado, Ivaldo. O que será que eu vou deixar ser mandando a áudio do meu lado, Ivaldo? É muito arrombado, véi. Na moral, véi. Lucas, é nunca. Ô, pozo do rudo. Você vai ficar bem, pozo. Você vai ficar bem. Calma aí. Aqui, Bill. Aqui, Bill. Você vai ficar bem, pozo. É um beijinho aí pra melhorar, tá ligado? Ih, eu vou cortar aí. Já conta, viu? Já conta, pulou a mão. Que que é essa, minha coroa? Não se doida não. E você, eu só quero beijo, tá ligado? Aí, aí, aí. Vai negar? Vai negar? Rola um agora? Você vai negar isso aí? Só um agora, tá ligado? A minha boca, chama por você. Minha boca, chama por você. Ai, que delícia, pai. Ô, Rui, eu vou mostrar como é que faz aqui, Rui. Eu vou mostrar aqui como faz. Não, não, não. Eu vou mostrar por você. Calma, calma. Brincadeira. Opa, opa, opa. É, tira. Fogou dinheiro lá, Zé. Lá hoje? 19 mil na toca do rato. Você levou sua mina pra tomar um sorvete, Zé? Fogou dinheiro lá, mano. Não, porque eu tava sem dinheiro pra comprar o brigadeiro, que é muito caro, entendeu? Mas depois eu vou repor lá, depois eu vou repor lá. Pode crer, mano. Vou repor o caralho, sou idoso trouxa do caralho. Tem que repor, tá ligado? Tem que repor, porra. Se não é roubo, né, caralho? Você acha que eu tenho cara de ladrão, caralho? Pra um, caralho, tá ligado? Aí. Mas é muita cara, mano. Não tem condição, velho. Não vai começar a malhar, tio. Não vai começar a malhar. Ué, isso aí, mano. É, caralho. Vamos, vamos, talhar, desenvolver o corpo. Nós já temos atletismo. É, a perna já tá sinistra, tá ligado? Nós já é atleta. Tô desmerecendo não, mas aqui é bem mais bonito que o E-B, né, mano? Pra caralho, pô. Aqui tem umas luzes bonitas, olha esse lugar. O ruim que aqui só tem palhaço, mas é maneiro. Não, só tem idiota, mas aqui é bem, né? Não, pô. Por que é, truto? Não, a gente tá falando do E-B, irmão. E-B, E-B, E-B. Foi isso aí, cara. Chapéu de pescador. É, caralho. Se for pra pescar piranha, tá suado. É, exato. Mas aquilo ali vai pescar... Mas não, tá ligado. Vai pescar peixe espada aquele ali. Ali tem cara de que vai pescar. Aquilo ali vai pescar só lampreia. Deixa, deixa. Alô, pescador. Alô, meus camarada. Só força, hein, mano. Vamos junto, hein. Alô, valeu, valeu. Alô, Brasil. Brasil. Falou aí, irmão. Tamo junto, mano. É nóis. Valeu aí. Brasil, irmão. Calma, calma, calma. Meu Deus do céu. O que você tá fazendo, velho? Eu arrastei a moto do cara, né? Eles tão olhando pra nós. Olha lá. Olha a última foto aqui que ela mandou. Olha lá, olha lá. Sempre que me vê, já vem puxando a minha blusa. O ruim que ela nunca tem blusa, tá ligado, né? Mas... O plano é o seguinte. O que é que eu faço? O plano é o seguinte. Tu vai chegar lá na quebrada sozinho, tá ligado? Vai conversar com ela. E você vai me falar onde que ela tá. Você vai, tipo, me ligar, mandar mensagem, falar um código, tá ligado? Tipo, headshot. Headshot. Eu vou entender que ela tá aí. Vai, 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 vai. Vamos fazer uma surpresa. Calma, calma. Eu vou cantar um trecho de uma música. Eu vou ver, eu vou ver, ó. Calma, calma. Ela não pode ver, ela não pode ver. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Você tem uma cara, mano, de quem tomou, tá ligado? Um sucão. Se um dia eu te encontrar, de repente, não fique sem graça. Dá um beijo e me abraça. Que a vida fica melhor. Gostou? Olha isso! Ai, meu Deus! Gostou da surpresa? Com isso! Com saudade. Meu Deus, ele cresceu. Ele cresceu, falou. Ele cresceu, irmão. Ele cresceu, irmão. Sabe qual é o... Como é que você tá? Ai! Como é que você tá? Eu tô bem. Vocês estão namorando? Não. Quase, tá quase. Tá quase, irmão. Tá quase. Adivinha o que a gente fez ontem? O que você fez ontem? A gente roubou muito a casa. Mas você foi presa? Não. Ah, entendi. Eu tenho certeza. Sabe por que você não foi presa ontem? Você tava pensando em mim, eu tenho certeza. Sim, tu tem um ponto. Vamos dar uma passada aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, caralho. Você não tá andando sozinho pela rua com essa loucurada, né? Não, jamais, pô. Eu e o Bill hoje é um exército de dois homens só, entendeu? Entendi. Não, é, caralho. Caralho, que susto, irmão. O cara quebrou o clima pra caralho, mas vai lá, vai lá. Tem gente armada aí? Ei, Bill, ei, Bill. Foi boa ou não foi boa, Bill? Foi boa ou não foi boa? Sinistro. Chegou chegando. 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 O plano foi executado. Mas ela não viu. Ela não viu. Ela não viu. Cheguei pra trás e ela nem viu, cara. E aí, ele vai mostrar o bagulho não? Você vai roubar? Não, chegou uns caras ali, pô. Aí vai ver a equipe que tá. Uns caras na hora erradas, velho. Porra, quebrou pra caralho, velho. Porra, quebrou mais do que eu te quebro aí no rolê. Não, mas você me ajudou. Você me ajudou. Ah, pode crer. Me ajudou, caralho. Tem mais foto, mano. Olha lá. A próxima foto sabe como é que é, irmão. É, já vai preparando a foto aí, tá ligado, tio? A foto vai ser tipo essa pegada aqui, ó. Toma. Eita, porra. Calma, calma, calma. Calma, mano. O bagulho tá ficando sério, tio. Você tá vendo, né? Sério. Não tem como recuar, não, irmão. Tem, não. Não tem como não, tio. Jamais faria isso, hein, trouxe. Você já viu fugir da guerra, caralho. O homem que vai à guerra e tem medo de morrer, ele é um covarde. É isso aí, pô. Isso aí é a frase do século, caralho. Sei lá, mas aí, né? Eu não tinha dado isso. Só que esse foi doido, hein, sério. Só que dessa vez saiu uma coisa boa. Mascarada, aí eu vou ter que ver o que eles querem, zoe. Não, vê lá, vê lá. Operações especiais. Tá de volta, já. Daqui a pouco a gente fala. Isso aí é meu cunhado, meu cunhado. Oi, cunhada. Ô, Biscote, você tem namorada, mano? Se você não, tá ligado, não tivesse chance com a irmã dele, você tem chance com a minha irmã, tu. É, pô. Só que ela tem um defeitaço, tá ligado? Ela tem um corte na testa, tá ligado? Falei. E aí, ele ficou pensando aqui, viu? Ele não entendeu, velho. Que bicho mula. Conhece a Inês, mano? É Inês? Aham. Inesquecível. Tá muito lerdo, mano. Ele foi ligo demais, mano. Conhece a K? Meu Deus do céu. A cabeça do meu cabelo. Aí! Tá ligado. E o Oscar, irmão? Aí, vai. Você conhece as maravilhosas? As maravilhosas? Não conhece, não? Sim, né, mano? Certeza. As maravilhosas bolas, mano. Aí! E o Oscar, irmão? É, o Oscar, velho. Oscar, belinho do meu... Tá ligado, né? Confia, confia. Aquela mina ali, de costa, ela tá solteira, tá ligado? Ela é solteira. Tá ligado que tá solteira e tá afim de um... Tá afim de sair, não? Pô, me beber umas paradinhas. Ela gosta de beber, tá ligado? Fala assim, convida ela pra sair. Ela não curte bebê, ela curte bebê pra caralho. Ela curte bebê pra caralho, tá ligado? Pra caralho, mano. Pra caralho. Fala assim, você curte bebê? Eu sou um bebezinho. Vem cá, curte eu, tá ligado? Bebe eu? Ah, não, não fala isso não. Não, vai sulando, vai sulando, calma. É violão é estranho, irmão. Calma. Você chega pra ela e fala assim, ó. Essa marca de beijo aqui, eu queria que ele fosse seu, tá ligado? Aí, ó. Você ganha na hora, caralho. Tô te dando um papo aí. Mas, pô, bota um chinelo, pô. Pelo menos bota um chinelo aí, pô. Tá ligado, velho? Eu não quero mais, não. Ué, ué, então o cara só precisa ir descalço e não quer, não? Tá de boa, vai descalço, pô. Você prefere morrer virijão e descalço, é isso, mano. Caralho, pô. E aquela tatuagem ali, ó. Foi o melhor tatuador do mundo que fez, pô. Cara, quem que é? Quem que é? Como é que é o nome dele? É... Lamama Meoliano. O nome dele? Pierre Lamama Meoliano, irmão. Pierre Lamama Meoliano. Você quer um contato dele, irmão? Não, não, não. Tô suave, tô suave. Ele te dá uma pintada nas suas costas aí, pô. Se você quiser. Vai, eu quero ver esse ensaio. Vai, vai, vai. Como é que vai ser? E aí, dá o papo. Ué, você vai chegar assim na mina? Caralho, você quer me roubar, mandidão? É, caralho, ué. E que chega, não? Você chegou, como se eu falar com o brother, caralho. Que porra, que porra. Que porra, que porra. Você não tá falando com qualquer um. Você, nossa, quando eu tive de longe, nossa, você até caiu. Ai, para, você é muito legal. Ai, curtiu, tiu. É? Não é só isso? Não, mas aí eu não sei como é que passa essa parte, né? Que porra é essa, pô? Eles já tomou fora, grama. Eles já tomou fora, porra. E aí, no bem, tudo certo? A melhor é agora. Aí sim, meu amor, que você, passageiro, não. Não é, mas pode ser motorista, tá ligado? Mas aí tu tá muito rápido. Ih, cara, tu avançou muito o sinal, porra. Você acabou de me conhecer, tá ligado? Você nem sabe quem é a mina. Caralho, vou ter que dar aula, porra. Vai lá, vai lá, grama. O pôme tá aqui, pariu, véi. E aí, mina, tranquilo? Qual que é teu nome? Tudo bom. Meu nome é Detão. Calma, e agora você me fudeu. Ah, para te ferrar, caralho. Quebrou agora, Zé, quebrou. Já não dá mais. Aí já era, porra. Aí já era. Porra, já era. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Taca, na, 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 na. Faz igual a sua mente. Passa ela no... Que porra de música ele tá cantando. Que batida é essa? Que catucá teu coração. Que jiboia é? Claro que a jiboia é do manão. Vai nas mãos ele. Vou catucar seu pulmão. Ai, que música é essa, véi. Caralho, é muito bom, véi. Muito bom. É o gênio da música, caralho. Será que... Como é que tu tá? Ah, tô bem. Meu Deus, que correria. É, pô. Ah, cheguei aqui do nao, chegou um monte de gente, caralho. Mas eu tava querendo te levar no lugar aí. É mesmo? Rapidão, rapidão. Entendi. Vamos? E sempre que me veja vem puxando a minha blusa, é essa? É. Ih, que papão menor. Ah, por favor, papão é teu, você que escreveu, caralho. Mas tem o problema, você nunca tá de blusa, entendeu? Então, a gente tem que ir no lugar aí. Botar uma blusa? É, tem não? Um carro, alguma coisa? Mentira. Tem, tô ficando assustada com tu agora. Não, pô. Tá assustada? Não confia em mim, não? Confio. Então, vai lá, pega lá. Aí, aí quebrou, pô. Ela não faz nem ideia do que eu vou fazer. Calma, calma, calma. E aí, o que você acha que é? Não faço ideia. Nada? Passa a sua cabeça? Não. Tava com saudade entre você, né? Eu também, né? Tu some. Ah, mas eu tinha que dar uma descansada, entendeu? Mano. Vamos lá e pra lá com o Bill câncer, entendeu? Que o Bill é muito palhaço. Tu nem se lembra de mim, eu estando acordada todo dia. Imagina quando eu for viajar quatro dias. É, então. Tomara que esse dia não chegue, demore muito, entendeu? Semana que vem. Aí fica difícil, hein? Fica difícil. Que bom saber que tu vai me esperar com saudade. Tô bem feliz. Tem que fazer alguma coisa pra ficar pensando nisso, entendeu? Durante esses quatro dias. Ah, tu te orienta que eu vou saber o que tu fez? Ah, eu tô falando que a gente tem que fazer alguma coisa, tá ligado? Quando bater a saudade aí, pensa na situação. Tá de roupa? Não é, pô. Ele falou pra mim que era a jaqueta 11-2 ou 11-3, dá uma olhadinha. Mentira. Pera aí. Dá uma olhadinha. Gostou ou não gostou do presente? Sim. Ai, que lindo. Que bom. Tá vendo? Esse aí é o melhor time, caralho. É, cadê a tua? A minha tá difícil. Tá difícil o cara fazer a minha, entendeu? Ai, pera aí que eu tô rasgada. Nossa senhora. Caralho, ia soltar uma piada, mas deixa quieta, tá ligado? Caralho, tô muito gata. E o presente, foi bom ou foi? Não, merece ter um beijo. Poco reto. Mentira, o beijo é porque eu tô com saudade. Ah, tá. Senhora, calma aí, calma aí. Tô com saudade de tudo. Muita saudade, entendeu? Uhum. Ficou gata com essa roupa aí agora, hein? Fiquei, não? É, exatamente, caralho. Agora sim, ó. Eu tô vendo que eu tô da hora assim aí, caralho. Agora, agora tá certo, porra. Eu não acredito, velho. Que lindo. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. Eu tava vendo? Falei que eu tava pensando em você, você tá acreditando? Não, mano. Pensou mesmo. Sim. Isso que não pode, menor. Por que que não pode? Não pode, porque daí tu vai ficar fazendo isso e eu vou ficando muito apaixonada. Não pode? Não é, mas essa é a intenção, porra. Entendi. Caralho, não vou tirar nem pra lavar. Não, não, tem que lavar, porra. Com cheiro estranho, tá ligado? Mais uma coisa, tá ligado? Só não vai ser presa, tá ligado? Com essa roupa aí, não, porra. Se for presa, tem que estar junto. Ah, entendi. Vai estrear, tá ligado? Entendi, tu tem um ponto. Exatamente. Que dúvida. Que dúvida. Que dúvida, tu não fica aqui comigo? Ué, como assim, porra? Que eu não fico com você, você tá de brincadeira, né? Amanhã tu vai estar aí? Amanhã? Hum. Eu vou, você eu vou. Hum. Pô, porra. Pode conferir. Eu quero ficar contigo essa semana, porque eu vou viajar, vou ficar com saudade. Então, porra, tô ligado. Amanhã eu tô aí. Eu quero conversar bem de pertinho antes de eu viajar. Ah, sim. Me ter o louco, não. Não, pode deixar que amanhã eu tô aí. Vou ter que fazer umas coisas aí com o Bill, tá ligado? Uhum. Ela vai vingar aí, quer dizer, a gente vai fazer uns negócios aí, tá ligado? É, vocês cuidados sozinhos na rua. Não, a gente fica de boa, tá de boa. É Inter, isso aí? Ah, olha aqui. O que tu acha aí? Dá o papo. Dá o papo. É um presente ou não é, irmão? É um presente. É um presente. O que que meu futuro me deu? Vem cá, vem cá. Ah, é o futuro o quê? É um completo, caralho. É isso. Ah. Nossa. É um completo, não é trouxa, tá vendo? Fui muito gata, velho. É, sem ela, mas já tá gata, entendeu? Mas com ela ficou mais mesmo, tá ligado? A gente veio meio... Ah, esse aí é o quê? Esse é o melhor que tem, caralho. Não gostou. Não gostou. Gostou, mas não é pra tu gostar, rombardo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Olha a roupa que eu ganhei do meu futuro. Futuro o quê? Que só fica no meu futuro, caralho. Completa. Ah. Distração, que do grega é distraction, tá ligado? Que do espanhol é distraction. Exatamente, caralho. Então, mano, nós vamos mostrar a vocês agora que a tecnologia chegou ao futuro. Aí, chegou, ó. Chegou, chegou, ó. Não tenham lá atenção. Ele tá falando lá do controle remoto. Do controle remoto. É apenas um carrinho. Isso. Repetindo, é apenas um carrinho. É só um brinquedo. Sai daí, biscoito. Sai daí que é recomendado. E nós ficaremos que ali é o tanque de guerra. Ó. Ali é o tanque... Meu Deus, o pitoco. Não, só brincando. Somos apenas crianças e gostamos de brincar. Ó, olha lá. O carro lá perto deles, ó. Já era, caralho. Mentira. Já era, porra. É isso, caralho. Mentira. Pegando fogo, lutando o poste, caralho. Que que é aquilo, doidão? Tá subindo, mano. Tá subindo, véi. Tá subindo, tá subindo. Que é isso, véi? Nossa, a Bill fez merda, véi. É o seguinte, mano. Vai ficar sem luz por uns dias aí. Tá ligado? É isso. Mas é pelo bem da nação, caralho. Chegou o futuro, caralho. Chegou o futuro, tá ligado? Direto pro seu gueto aí. Eu também vou, caralho. Você vai com nós, irmão? Eu tenho que ir, cara. A gente vai fazer um negócio, né? Pode crer, achei que você ia dormir aí, tá ligado? Não convidou, não. Eu vou... É um bom tempo que eu não vejo meu camarada em casa. Não convidei não, né? É. Eu tava aqui lamentando de saudade, ele vai me deixar esse. Pode crer, tá suave, mano. Eu entendo, mano. Calma aí, Bill. Eu vou também. Eu vou lá, eu vou lá. Amanhã eu apareço aí, tranquilo? Nada pra vocês aí, Zé. Pega aqui, mano. Todo mundo. Pega aqui, mano. Vocês não podem dar licença, não? Tá ligado? Jamais, jamais. Vocês não podem dar licença, não, mano? Pega aí, Zé. Isso aqui não... Vai embora aí, todo mundo aí. Vai embora, todo mundo aí. Vamos embora, caralho. Chegou os mano, chegou os mano lá embaixo. Vamos lá, vamos ajudar. Meu Deus! Ai! Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Você tá bem aí, mano? Fala aí, irmão. O que vocês estão querendo aí, velho? Não, mano. Nós tava querendo falar com alguém aí pra nós. Tava querendo lavar umas roupas sujas aí. Levar umas roupas sujas? Tá falando comigo, caralho. Olha a minha cara. Eu tenho um cara de lavador, caralho. Tem não? Tem um lavador, então. É um lavador, caralho. Chega aí, chega aí. Chega no movimento aí, cara. É o que manda aqui. Chega aí, chega aí. Manda o palhaço descer de lado do carro, caralho. É civil, ele? Nada. Porra, desce aí, caralho. Calma aí, caralho. Porra, chega aí, ô bandido. Caralho. Dá o papo, dá o papo. Nem é papo torto, não. Dá o papo correto, caralho. Não, é papo retíssimo. Qual que é o papo reto de vocês, então? O que vocês estão querendo aí no morro, caralho? Não, fi, nós estamos com os valores aqui querendo trocar por dinheiros legalizados. Tô ligado, tô ligado. Quanto tu tem aí, caralho? 17. 17 mil, irmão. É, tem que ter o kickstart, né? Pode crer. Esse aí vai aumentando. Tem o inglês, né, caralho? Bandido em evolução, caralho. É isso, tem que migrar, velho. É isso aí, pô. Deixa eu dar o papo, mano. 17 mil, irmão? É, tem como fazer isso, irmão. Passa a grana aí, passa a grana aí. Cadê a grana, caralho? Caralho. Tu tem cara de civil, hein, arrombado? Dá de doido não, hein? Não, quer isso. Engasgou, engasgou? Nada, pô. Nada, pô. Nada, pô. Tô olhando pra tua cara, hein, arrombado. Deixa eu ver esse dinheiro aqui, contar certinho. 17 mil menos 85%. Irmão, esse 17 mil vai virar 3.200 reais, velho. É 85%. É que a quebrada tá em evolução, tá ligado? Pra fazer o pavimentação, iluminação, pagar quanto de luz, água, gás de toda a comunidade, tá ligado? Que todo mundo aqui compartilha, tá ligado? Então é 85%. Tá errado ou tá certo? Mais do que certo. Vai somar, vai vir somar ou vir pra atratasar aqui na parada do bagulho, caralho? Não, tá mais do que certo. Então, então tá certo os 3 mil? Não tá não certo, não? Tá certo, não. Só que, tipo, no momento a gente não vai poder tá aceitando sua oferta de 3 mil, porque a gente precisa comprar mais e crescer, entendeu? Senão não vai jogar elas por elas. Pode crer, pode crer. Quanto que tu acha? Quanto que tu acha, então, irmão, que vale? Não, então, pra não ser ruim pra mim e não ser ruim pra você, eu acho que 30 mil eu acho que ficaria um bom valor, né? Então você tá me dando 17 mil pra mim te dar 30 mil? Não, 30%. Perdão, irmão. Ah, tá, pô. Tá achando que eu sou burro, caralho? Perdão, perdão. 30% não dá, irmão. Passo pra tu por 20, irmão. Ah, então tá bom. É, né? Isso aí. Isso aí, pô. Até parece arrombada. É 30%. Calma, calma. Então tá bom, então. Aí, se liga, tá ligado? Que é aquele dia que aquela velha quase me ferrou lá embaixo, tá ligado? Naquela hora da quebrada lá, daquela festa, tá ligado? Então o que a gente fez? Meteu um andame, tá ligado? E botou lá em cima. Palmeiras time lixo. Sem mundial. Quero ver ela apagar lá. Que o andame eu mandei desmontar já. Ah, caralho, velho. Meu amigo, quando ela vem isso aqui, vai ficar doida, velho. Que ela não vai conseguir desmanchar isso aí. Vambora, 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 vambora. Deixa eu te dar um papo. Vocês querem ganhar dinheiro ou não querem ganhar dinheiro, caralho? Ah, vá. Fala o segredo. O segredo é o seguinte, ó. O segredo é o seguinte. Chega perto aqui. Eu descobri uma forma de fazer o dinheiro render, tá ligado? Render. Render. É urubu do Pix, não, né? Que urubu do Pix, o quê, irmão? A parada é o seguinte. Eu deixo meu dinheiro no local e o cara usa esse dinheiro e meu dinheiro só vai aumentando os juros todo dia, tá ligado? Ah. E saiu com isso como agiota. Que agiota, irmão? Ó, vou te dar o papo, ó. Vou te dar o papo. Então, cada um de vocês, só pra iniciar, eu só vou aceitar pouco, ó. Eu quero só 70 mil de cada, que até amanhã... Olha só, caralho. Deixa eu falar, filho. Deixa eu falar. Não vai deixar eu falar, não? Esse 70 mil amanhã vira 100, irmão. É conversa, conversa. Conversa? Bota na minha mão e amanhã a gente conversa parada. Bota aí. Ah, e quem vai ser o corajoso aí, irmão? O quê? Qual é a proposta aí? A proposta é o seguinte, irmão. 70 mil vira 100 em um dia na minha mão. E como que eu posso confiar em você? Ah, caralho. Olha a minha cara. Você acha que eu tenho um cara de trouxa, de ladrão? E qual é o que eu posso entrar em contato com você? O contato? Eu te dou meu número, caralho. Te dou meu número. Tá, eu vou passar 30 mil pra você. Vai virar quanto? Ah, 30 mil. 30 mil a gente já começa com pelo menos 60, vai. Tá, você manda 60 mil aqui. Demorou. Passa aí. Conta 3. O cara tá rindo aí. Amanhã é você, ô corinho. Que vai tá rindo a cara dele, tio. Quanto é? 60 mil? Pode ser 40 mil? 50 mil, eu tô gostando de você. 50. Cheiro de golpe. Ô, Caminha, eu vou te mandar 40. Moleque trouxa do caralho, velho. Aí, deixa eu ver aqui. O seu número é 82253, é isso? Amanhã tu vai rir da cara deles, tá ligado? Que tu gosta de rir, não gosta? Olha, parceiro, eu vou conseguir tu, irmão. Confia, caralho. Olha pra minha cara e vê seu mito, caralho. Aqui, ó. Pode apertar aqui, ó. Se tu pegou na minha mão, pode ter certeza, irmão. Pode ter certeza. É o menor é o homem de palavra. Tu vai ser um trouxa do caralho. Que você não vai ver mais esse dinheiro só arrombado. Essa manobra, essa manobra. Faz aí, trouxa, aí, ó. Você não vai me dar golpe, não, né? Palavra, palavra, caralho. Amanhã tu tá rico e rindo da cara daqueles trouxas. Tu é sinistro, caralho. Mano, eu tô com o dinheiro sujo aqui, mas a cara que se dane, tá ligado, velho? Dá um papo com o seu polícia. Ô, Matinho. E aí? E aí, tudo certo? Tudo tranquilo. Ficou pior agora, irmão. E aí, capital? Tá liberado lá pra ir? É, não, não, não. Negativo. O Major teve empreendimento. Ô, menor. O Coronel teve empreendimento. Aí, vamos voltar. Você acredita que nós temos que fazer psicotécnica pra tirar o corte? Vocês, polícia? Isso mesmo. Vocês são o quê? São doido, caralho? Pô, vocês são doido agora? O que é isso? É polícia, é doido. A parada, mano, então é virar um bandido mesmo, pô. Não é não? Rápido? É mesmo? Não, não. Eu só vou acalmunguir. Ah, salve aí, capitão Cassiano. Se você pega nós armados, aí dá ruim. Caralho, não sabia que ela tinha que ser trouxa pra ser policial, não? Tinha que ser trouxa. Ai, cara, eu vou apanhar aqui. Ô, capitão, fala aí. Eu tenho dinheiro de filho aqui, velho. O que é que eu vi, filho? É que eles tão reclamando aqui de você, porque o senhor tá cobrando 500 mil de cada um e eles têm que te fazer teste de doido ainda pra pegar a pistola. Aí eles tão reclamando aqui. Eu tô ali, ó. É, eles falaram que foi você. Você que tá mandando fazer esses negócios aí. Se não fizer, você vai dar cadeia neles, pá. Ô, deixa eu perguntar pra vocês aí. Vocês três que é policial, devem ganhar dinheiro aí. Sim. Vocês não querem entrar no esquema de ganhar mais dinheiro, não? Entrar no esquema de ganhar dinheiro é o quê? Mega Sena? Não, a parada é o seguinte. Vocês investem... É o robô do Pix. Vocês investem 50 mil inicial em dois, três dias e já tem retorno, filho. Dois, três dias. Isso aí, o menor limitou. Mas você... Ó, esse aqui já tá usando um terno. Eu peguei de chinelo e havaiana. Mas peraí, peraí. Você menor de idade tá misturando com essas coisas aí? Misturando com o quê? Ganhar dinheiro é crime? Não, ganhar dinheiro não é crime. Mas 50 mil com menor de idade é bem complicado, né? Ué, mas aí é investimento. Não existe isso não. É investimento, tá legal? Tá, é empresa cadastrada? É, cadastrada, filho. Cadastrada. Carteira assinada e os caras. Bora? Bora? Inventar nisso aí? Tô afim, não. Tô afim, não. Aí, ó. Me dá o endereço da empresa aí que depois eu vou lá fazer uma visita à empresa. Demorou, demorou, pô. Vai lá, é. Olhou uma morra. Hã? É o quê? Ah, você não falou isso não. Eu acho que não. Eu acho que não. Não fala isso aí. Você entendeu, caralho? O que você entendeu que eu falei? Tá, qual é o nome da empresa então? Fala isso. Olhou o senhor. CNPJ. Olha lá, olhou o senhor. Ah, tá. Nada a ver, velho. Nada a ver. Depois eu vou lá na empresa lá fazer uma visita. Sim, olhou o senhor. Olhou o senhor. Aí, só ir lá. Se liga, vou riscar VTR, cara. É isso. Sem querer, sem querer. Ah, só vai entrando fazendo o dedo, né, arrombada aí. Então já toma essa arranhada aqui, já. Já toma essa arranhada. Já toma essa arranhada. Já toma arranhada. Já toma arranhada, seu trouxa. Mete o pé, vai. Agora tem que meter o pé, calma. Fala aí, irmão. Cuidado com a bike aí, irmão. Você não precisa de mim ali, irmão. Fala sem querer. Você tava na minha frente. Pô, você tá na minha frente, caralho. Calma aí, doidão. Meu amigo, será que eu consigo pegar dinheiro mais de trouxa aqui, velho? Vamos ver se eu consigo pegar mais dinheiro. Calma, calma. Já tem dinheiro aqui? Pô, esse rato aí, caralho. Caralho, um rato menor. Que isso, meu irmão? Que isso, caralho? Se você não passa, né, criança? Matou um rato. Aí, caralho. Cuidado aí, caralho. Cuidado, caralho. Você fica engarrando a minha bike, caralho. Cuidado aí, porra. Ô, vira, doipiranga, suagem, spla... Opa. Vem de bike até aqui, clima. Ah, caralho. Olha a minha perna. Olha a minha perna. Olha aqui, perna de jogador, caralho. Ó, ó, ó. Que ele é tranquilo, caralho. Vou te perguntar. Alô, Jimmy, tá por aí, irmão? Jimmy, homem. Jimmy não está, homem. Jimmy, ele me dar um celular para vender esse... De eu vender esse tudo. De eu quero vender o seu relógio. Relógio não, é rádio, irmão. Você tem rádio lá para me poder vender, irmão? Deixa eu ver aqui, hombre. Você pode ver para mim, irmão? Irmão. Ô, mano. A perna de grama cá, hombre. Que me passou no... Ô, irmão, bota essa cara na minha mão, irmão. De eu quero dar um tiro, caralho. Tiro. Não sabe, irmão. Eu não sabe, irmão. Não aguento o peso, irmão. Eu não sabe, irmão. Pergunta loposo do roto. Eu não sei, irmão. Qual as marcas que tem aqui, irmão? Xiaomi, Samsung, Balfeng. E Mami? Mami não conheço. Mamaki? Vou botar no cano, mas eu não fuzio para tu mamar. Não, não, irmão. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Se liga, ele vinha lá, 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 lá. Vira cá. Eu vou passar para você de 70 celulares e 20 rádios. Quê? 70 celular? Não queres? Quero. Passa, passa, irmão. Que isso, sério, irmão. É as moe, moe coisa, hein? 40 mil. Se eu me pagar para tirar uma foto da tua loja no meu Instagram e divulgar, é isso? É, é. Então demorou. Pode passar o dinheiro. Fala o cara comprar lá. Demorou, então. Pô, caralho. Eu nunca vou tirar essa foto, velho. Vou colocar a transferência aí embaixo. Vou ver lá o ângulo certo. E cana lá está 750 conto. Pô, baratinho. Aí sim. Então vou até comprar lá. Tá ligado? Vai lá, vai lá. Valeu, valeu aí, irmão. É tudo baratinho lá. É nóis, é nóis. Nunca mais vai ver essa foto na vida. Eu penso que vou tirar foto de loja. Tem um cara de trouxa agora arrombado. Voltando aqui é o seguinte. Bom, agora é o seguinte. Como eu falei com o Bill lá. O Bill é trouxa. Ele não está aqui agora. Mas eu já vou começar a malhar. Tá ligado? Vai ter que começar a malhar. Vai começar a crescer. Tá ligado? Esse braço aqui tem que começar a estourar. Tá ligado? A barriga vai começar a trincar. E os carai. Então vamos embora, irmão. Só para começar. Vamos, tá ligado? Começar alongando. Calma. Aí. Aí. Vamos esticar aqui a perna. Tranquilinho. Tranquilinho. Aí, ó. Carai. Aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí. Vamos a outra perna aqui agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí. Boa, 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 boa. Ai. Um. Aí. Vamos embora. Ai. Um. Um. Opa. Primeiro dia. Tá bom. Tá bom não. Primeiro dia, cara. Nesse ritmo aí, mano. Quando a gente tiver uns 45 anos, a gente já está definido, carai. Ah, carai, velho. Mano, eu acho que eu não cheguei a filmar essas mensagens aqui, né? É, vamos deixar. É RP. A gente tem que mostrar tudo aqui, tá ligado? Ó. Se liga, se liga, ó. Mensagenzinha, pá. Aí vocês vão lendo aí, tá ligado? Não fica lendo também não, carai. Vocês têm olho, carai. Aí, ó. Essa parte aqui. Aí ela pegou e mandou essa parte aqui da música, pá. Aí, ó. E aí, tá ligado? Mandei mais mensagem aqui. Tá tranquilo, tranquilinho. Errei. Vai pausando aí, tá ligado? Ah. Quem sabe em outro futuro, quando tu for maior de idade, a gente resolva a questão de tu tirar minha blusa. Agora eu tenho uma pra usar. Exatamente. Aquela do Inter que eu dei pra ela aí, ó. Se liga, se liga, se liga. Eu mandei a imagem, tá ligado? Aqui, aqui. Só estou aqui na praia malhando um pouco. Pegando 75 quilos de cala lá só pra começar. Só que saudade, viu? Qualquer coisa que eu escolhi. Se eu já fico fraca contigo, magricela assim, imagina quando eu ficar monstro. Vai aguentar não. Dá pra dizer que eu acordei pensando em ti. Talvez eu esteja tomando uma proporção fora do que eu estava planejando. Ih, cara. Ih. Tu acha que esse pedido vai ter que ser antecipado, irmão? O pedido aqui vai ter que ser antecipado, hein? Vambora, 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 vambora. Tá sozinho, tá sozinho, tá sozinho. Mas a gente vai na espreita. A gente vai na espreitinha aqui, ó. Tá ligado, ó. Vai olhando tudinho, vai olhando tudinho. Pá. Vambora, vambora. Não tem ninguém olhando, tem ninguém olhando. Um agachado, um agachado. Aqui é a porta, ó. Tá de boa, tá de boa. Aparentemente o pessoal foi comer, ó. Aquela, aquela, aquela parada tá gravando, mas não vai dar em nada aqui, ó. Vou usar o anel aqui, ó. O anelzinho. Vou pegar aquele ali que tá brilhando, aquele pratinho ali. Vou pegar os dois. Calma. Bora, 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 bora. Devagar, 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 tá ligado? Muito fácil, muito fácil roubar, pô. É muito fácil roubar, caralho. Tem ninguém ali na joalheria, caralho. Vamos sair de fininho, sair de fininho. Tranquilinho, tranquilinho. Aham, aham, aham. E aí? Oh, foi mal, foi mal, foi mal. Caralho, foi mal. O que é essa moto? Calma aí, deixa eu levantar, caralho. Aí tá, alguém foi preso aí hoje, né? Não foi. Eles liberaram. Por que será que alguém foi preso aí hoje, hein? Eles me liberaram. Hã? Não contou, não contou. Por que que não contou? Eu não fui preso, eles me liberaram. Ué, mas você foi levada. Ah, mas só pra né. Ah, pra acompanhamento. Aham, tô ligado, tô ligado. Preso é quando a gente vai pro pátio, pô. Aí eu vou lá, me dá o papo. Meio milhão quase, ele já tá. Fiz a boa. Verdade, menor, verdade. A noite inteira. Já tô ouvindo, tá? Tá ligado? Foi pra todos, né? Aí, menor, a menina que tu falou de ontem lá na bora, pô. Que? Que menino? Menina? A rua e vai lá, pô. Tu falou que era pra dar interdimento. Eu tava querendo zoar ele, aquele arrombado, tio. Ele ia chegar tomando uma patada do caralho, velho. Olha o que tu falou nisso. Alguém já viu a moto do menor? Não, né? Não. E se eu te falar que você ia ver hoje? Na verdade, eu já vi. Ah, e se você te falar que você ia ver hoje? E por que eu não vou? Porque você não foi presa. Tá vendo aí? Entendi. Eu vou resolver isso daí. Pera aí. Pega a Loki lá no balão. E aí, meu amor, como é que você tá? Tá bem? Estou. Acho que eu tô. Acha que tá? Porque pra ele é que eu tô no rio aí. Tô. Bem pensante esses dias. Bem pensante? Tá doido. Também. Tu também? Sim. Essa cadeia sua quebrou uma parada que ia fazer, tá ligado? Por que? É. Depois eu vou falar com você. Mas é algo bom ou ruim? Eu acho que é bom. Ixi, agora eu vou ficar curiosa. Calma, calma. Eu cheirei esse de cera. Ai, eu velho. Se liga, se liga, se liga. Deixa eu te dar um beijo nela hoje. Calma, calma. Já vai fazendo a mão com a capa de mano. Peraí, peraí, peraí. Para o carro aí, para o carro aí. Para o carro aí. Não, encosta ele na direitinha. Para aí, para aí, para aí. Desce, 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 desce. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Chegue, 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 chegue. Estou esquecido de te beijar hoje, porra. Caramba. Ai, que lindo. Estou esquecido, né? Não é que eu esqueci. Tinha muita gente lá. Parece que eu tenho um corpo fazendo o dedo, tá ligado? Um corpo fazendo o dedo, tá ligado? Pode crer. Pode crer. Eu tacar essa porra dentro do mar, hein? Vai ficar dentro do mar, caralho. Ai, que bonitinho, irmão. É, você deve estar ouvindo aí, porra. Agora o cara... Mano, por que que sempre alguém estraga alguma parada, velho? Não viu? Fala aí, irmão. Vai vir um joguinho, vai vir um joguinho aqui no celular. Vamos ver, vamos ver, hein? Ela vai fazer algum joguinho aqui, caroche. Desabeça. Mano, não sei o que está acontecendo, mas meu WhatsApp está fazendo duas conversas. Qual é a chance de eu me apaixonar por tu e acabar dando de cara no chão? Zero, zero, zero. Deixa eu ver. Ela está escrevendo, não deu de falar, caralho. Ai, mano, eu já trombei esse esquisito na cidade. Mano, ele é muito engraçado. Ele fica me pedindo dinheiro, velho. Sabe o que ele fez? Ah, pode crer. Então, o Fernando e o Badá estavam mó esquisitos, né? Não sei o que o que a gente está falando, mas está de boa. Vamos embora. Meu Deus do céu, vou ter que fazer isso agora. Calma, calma. E aí? Viu aí? Mas só tem mais um passo, né? Então, e qual seria? Mas... Você sabe, Carla. Eu sei. Não sabe, não? Não. Eu me apaixonei. O cabelo. E tu, meu Deus do céu. Tu não sou arrombado. Ela. Vai, meu Deus do céu. Não é tu não. Ajoelhou, tem que ir embora, garoto. Pô, se vocês eu tirar esse cara daqui, eu vou matar ele, na moral, velho. O que tu está fazendo, meu Deus? Daquele cabelo ali do cabelo, velho. Ué, você sabe qual é o próximo passo, né? Você sabe que você é a pessoa que eu quero ficar do meu lado, né? Ai, meu Deus do céu. Eu me amo. Você sabe. Eu te amo. Você também. Já demonstrou isso. Ai, meu Deus. Agora eu tenho que fazer a pergunta, né? Hã? Quer namorar comigo? Que? Caraca. Me apaixonei. Sim. Aí, ó. Uhum. Eu vou casar. Meu Deus, gente. Eu estou em choque. O que é isso que eu esperava? É, eu ia te pedir amanhã, entendeu? Naquele lugar e tal. Mas essa perguntinha sua aí tinha que ser respondida, né? Você não acertou a pergunta que eu não tinha como não fazer isso, tá ligado? Caraca, eu estou em choque. Estou passando mal. Mas e o lugar? Não, mas o lugar a gente vai, né? Ah, tá. A gente vai, o lugar, entendeu? E aí, pô? Não tem nem as palmas, tá ligado? Palmas, palmas. Cadê? Palmas. Meu casal. É, mano. Parece até que vocês estão tristes porque vocês não têm uma namoradinha. Sabe aquela hora que você me perguntou lá? Você fez uma perguntinha. Acho que eu estava malhando e eu não te respondi. Estava tentando arrumar isso aqui, ó. Meu Deus. Mas esse daqui vem passar um, né, Flávio? Ah, onde que tu arrumou isso daqui? Isso daqui é caro ou menor? Eu sei que é caro, entendeu? Tá dando um anel pra ele. Mas eu não posso te falar como é que eu arrumei, não, entendeu? Tá dando um anel pra ele. Tá dando um anel pra ele. Tá dando um anel pra ele. Gente, melhor do que vocês, tá? Ih, meu anel tá dando um anel pra os outros, hein? Ah, qual é, Arrombado? Ajuda, sua trouxa. Sabe que agora parou? Tu não te faria com essas gurias da cidade. Ah, mas eu já tinha parado há muito tempo. E você também. Aí, Arrombado. Se alguém chegar perto, você já sabe, né? Já sabe, né? Você já tem a atualidade até de tacar o cara do L agora, tá? Caralho, esse aqui morre, esse aqui morre, caralho. Tá dando de dor o seu Arrombado? Vai ter que atualizar o meu aqui também, né? Tá namorando agora. É, irmão. Agora a parada ficou mais séria, né? É pra sumir, é pra sumir, porra. É, caralho. Não vai poder mais trovar ela e cabelinho. A gente vai remar, remar, tá ligado? Dá pra trás, caralho. Tá louco. Tá sem graça, cara. Só tem um probleminha nesse negócio aí, tá ligado? É que você sabe que eu nunca namorei antes, não, né? Sei. Então. Qual o problema? O problema é que, né? A gente vai poder, vai errar algumas vezes aí, tá ligado? Por não ter experiência ainda. Só que eu pedi pra você ter paciência, entendeu? Entendi. Ó, tu não me mentindo. Ah. Tu não me mentindo. E me dando carinho, tu me tem todinha nas mãos, menor. Então tá bom, então. Não tá fácil. É, eu não minto. Não sei difícil. Não mente não, né? Nossa, qual é, mano? Sério, sério. Espero que não. A tropa tá crescendo, eu vou botar a gente pra te cuidar. Entendi. Não, mas só quero, só você que cuida de mim, tá ligado? Entendi. O resto, eu dou o meu jeito. Aham. Entendeu? Mas amanhã a gente vai lá no local, hein? Tá bom? Fechou. Tá. Vou lá, então. Até amanhã, minha namorada. Dorme bem. Até amanhã. Descansa, meu lindo. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado. Ela tá com vergonha, tá ligado? Deixa ela, deixa ela. Deixa ela. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Fui, mano. Na moral. Foi mal, viu? Mas não deu, irmão. Pra fazer aquele plano que a gente ia fazer, velho. Ela soltou uma perguntinha que não tinha como eu pedir. Eu não pedi ela em namoro, irmão. Já pedi ela em namoro, mano. E ela aceitou, tá ligado? Mentira, irmão. Como é que foi essa fita aí, velho? Depois já me conta, mano. Tá ligado? Vou querer saber dessa fita aí, mano. Tá namorando. 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 Aí. Agora você tá, tá ligado, mano? Você tá com a clarinha aí. E esses dois no quarto. Alva no grama. Oh, isso. Ai, grama, vai. Ai, que delícia. Ai, cara. Esse bicho é muito arrombado, vai. Ai, que delícia. 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 Legenda por Sônia Ruberti